Vamos agora falar aí do nosso forro de gesso. Esse foi o conteúdo que eu esqueci na aula passada, lembra? Eu falei assim, ah, tem mais alguma coisa, não me lembro o que é. Seguinte, pessoal, quando a gente vem aqui, tanto num projeto normal, convencional, né, como no Revit, mesma ideia aí da estrutura do BIM, a gente primeiro fez aqui a nossa laje, a gente fez aqui um piso no nível coberta. Posso dar um HH aqui pra poder optar. E aí o que acontece, pessoal? A gente precisa fazer agora o nosso forro. Então, de praxe, de furo, pra você ter uma ideia, o Revit é tão inteligente que se você quiser, por exemplo, colocar luminárias direto na laje, ele nem permite. Ele vai dizer assim pra você, ô, vacilão, tá faltando aí o forro, né, cadê o seu forro? Então, assim, essa estrutura do forro de gesso, a cartonada, o que você vai querer colocar, não tem nenhum tipo de problema, você pode definir materiais. Mas existe a ferramenta forro aqui dentro do Revit, tá? Que é a inserção automática, óbvio que você pode também delimitar o perímetro, but, a gente tem um detalhe aí que é muito importante. Sem ele, você não vai estar conseguindo inserir o seu projeto luminotécnico, tá bom? Então, vamos aqui para o aumento superior, menu arquitetura, forro, tá vendo aqui? Quando eu dou um clique em forro, ele me dá duas opções, forro automático ou efetuar o croquis do forro. Efetuar o croquis é aquela ideia, eu vou desenhar, vou delimitar o meu forro. Forro automático, velho, é xau e bênção. Então, eu venho aqui clicando, ó, pô, 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 vou clicando e criando cada um deles. A única coisa que ele está dizendo é, você não consegue visualizar o seu forro nessa vista. Então, às vezes, vocês ficam meio nervosos, né? Diego, eu estou usando o Revit e ele fica dando uns avisos pra mim. Fica na paz, velho. E aí, o que que acontece? Fiz isso, eu vou na minha vista 3D, eles já estão aqui. Então, meus forros já foram inseridos. Diego, eu queria, por exemplo, o forro do banheiro, deixar ele um pouquinho mais baixo. Tem como? Tem. Qual é o pé direito que eu tenho aqui? Quando você clica no forro, ele te mostra, ó, o outro do deslocamento 2.60. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou clicar no meu forro, tá, do banheiro. Vou dar um Ctrl. Por quê? Porque no Ctrl, pessoal, a gente consegue selecionar mais de um elemento aqui dentro do Revit. Fiz isso. Vou trazer aqui pra 2,5. Por exemplo, tá, só pra gente criar essa diferença aqui. Dou um aplicar. Ele já vai aí ficar um pouquinho mais baixo e você vai conseguir ter essa diferença. Diego, eu fiz aí, né? Eu ocultei a minha laje. Como é que eu retomo isso, velho? Como é que eu volto aí a inseri-la? Vou mostrar aqui pra você. Tem esse óculos escuros, ó. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Lembra da música, né? Não tô tão válido assim. A gente tem aqui, ó, o óculos tá isolado temporário. Se você vem aqui e clica em reinicializar, ele retoma aí o elemento. Uma coisa, se você foi curioso e tentou colocar aí o seu forro nesse elemento do corredor, provavelmente não deu certo. Por quê? Porque ele tá um elemento aberto. Então, aí ele não permite, por exemplo, colocar o forro automático. Você teria que definir o perímetro. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas, a gente falta fazer o quê? O nosso platibana. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Obviamente, cobertinha, cobertinha, marota, WA de wall, né? Nossa parede base. E a gente vai fazer o quê? É toda a estrutura do perímetro. Então, a gente vai criar uma parede por cima aqui, da parede já existente, lá em cima de nossa laje. E a gente vai fazer o quê agora, filhotes? A gente vai fazer todo o perímetro daquela edificação. Sendo que tem um único detalhe. Esse nosso platibana, qual vai ser a altura? Geralmente, a gente trabalha com 0.8, 1.10, 1.20. São valores aí que a gente trabalha, em média, no Brasil, no mercado, enfim. A última parede aqui, só detalhe, ela não juntou. Então, beleza. Organizei minha vida, vista 3D, e ficou lá bem grandão, né? Tá? Poxa, que tamanho é esse? O que é que eu vou fazer? Vou clicar nela. E eu consigo ver aqui que ela atrelou o nível coberta, nível caixa d'água. É isso que a gente quer? Não, Diego. Eu queria um pouquinho mais baixo. Então, eu posso vir aqui no Ctrl, seleciono todas elas, tá? E aqui tá a restrição superior acima para o nível caixa d'água. Jogo um não conectado, maroto, e coloco aqui, por exemplo, 1.10. Beleza. Já reorganizei, e tá aí. Lindo e maravilhoso. Lembrando que, pessoal, falta a gente prever aqui, né? Onde vai ser o nosso reservatório, onde a gente vai ter nossa caixa d'água, até para a gente poder, em seguida, começar o nosso projeto de hidráulica. Velho, o nosso curso avançado aí também fala sobre hidráulica, fala sobre elétrica. Vou mostrar para vocês como é que a gente insere aqui os pilares na nossa próxima aula, já como é que a gente consegue botar alguns elementos de iluminação, e a gente vai chegando ao fim. Eu fico triste, você fica triste, a gente tem vontade de chorar, mas o curso avançado tá aí para isso. Vamos que vamos, vamos construir tudo. Valeu!